Pessoal, vamos falar de três projetos de usinas hidrelétricas na região da Amazônia, no rio Jamanchim, na bacia do Tapajós, que certamente vão dar o que falar. Você sabe, o pessoal fica muito chateado quando alaga a reserva ecológica, esse tipo de coisa. Vamos entender esse assunto. Essa notícia foi sugerida por Anônimo. Obrigado aí a quem sugeriu a notícia. Obrigado a você que está assistindo o nosso vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixe o seu like e se inscreva aqui no canal. Enfim, vamos entender esse assunto aqui, porque é um assunto que é bem preocupante no final das contas. Eu vou falar a visão libertária sobre ele no final. Vamos contar o que está acontecendo. O que aconteceu hoje? A NEL, que é a Agência Nacional de Energia Elétrica, deu o ok para levar adiante o plano de erguer três grandes hidrelétricas na bacia do Tapajós, no rio Jamanchim, que são as usinas de Jamanchim, Cachoeira do Caí e Cachoeira dos Patos. Essas hidrelétricas somariam mais de 2.2 mil megawatts, então daria um aumento significativo na carga elétrica brasileira, porém, são na Amazônia, são próximos de reservas indígenas, tem reservas de flora e fauna envolvida, reservas ambientais, então você sabe que não vai ser fácil. Então, repara, o que a NEL fez foi autorizar a elaboração dos estudos de viabilidade técnica e econômica dessas usinas. Então, ainda é um primeiro passo de alguma coisa que pode acontecer muito lá no futuro, e eu vou dizer para você, acho pouco provável que aconteça. Por quê? Porque já foi tentado. Vamos entender esse assunto mais no passado? Isso daqui era o chamado projeto do Complexo Tapajós, que estava sendo cotado aqui no Brasil entre 2010 e 2012. Sim, começou com o Lula, terminou com a Dilma, com a tentativa de se fazer essas hidrelétricas, porque realmente é onde tem hoje no Brasil o maior potencial de fazer hidrelétricas, é nessa região do Rio Tapajós. Aqui no Sudeste, ainda tem algum rio que dê para fazer usina hidrelétrica? Talvez você ache alguma coisa aqui ou outra ali, mas é muito pouca coisa, é muito difícil fazer usina hidrelétrica aqui no Sudeste por uma série de motivos. Primeiro, porque não tem lugar que tenha queda com volume de água correspondente para fazer esse tipo de coisa. Segundo, porque tem muita propriedade privada para tudo quanto é lado, é próxima do Rio, o processo de desapropriação é sempre muito caro, então é muito complicado fazer essas coisas. Onde você tem facilidade de fazer isso é na região norte, você tem vários rios com potencial de ter grandes usinas hidrelétricas por lá. Então, esse aqui era o projeto original, são uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove usinas previstas nesse complexo do Tapajós. O Tapajós é esse rio aqui, maior que está passando por aqui. O Jamanchim é esse outro rio, um pouco menor, que vem para o lado de cá, que é um afluente do Tapajós, e isso tudo fica nessa região aqui do Pará. Enfim, isso daqui não foi para frente. Não foi para frente porque entrou o Greenpeace, entrou organizações indígenas, um monte de gente, e até aí a Dilma estava brigando para construir esses troços, mas daí veio a investigação da Lava Jato, veio o impeachment, e aí em 2016 foi enterrado esse projeto totalmente. Só que aquele negócio não tem alternativa, não tem mais onde construir hidrelétrica no Brasil. O Brasil precisa de mais energia elétrica o tempo todo, porque a economia está aumentando, as pessoas estão ficando mais ricas, têm mais capacidade de gastar as coisas, então precisa de mais energia elétrica. Energia nuclear é uma alternativa. A gente já falou aqui que tem algumas usinas sendo planejadas, inclusive a quarta, não só a complementação de Angra 3, como também uma quarta usina nuclear no Brasil. Agora, a usina hidrelétrica, realmente é uma pena o Brasil não aproveitar isso, que tem uma capacidade muito grande, tem muita área para fazer isso. A questão é, hoje em dia a maior parte dessa área é na região norte. E aí, qual é o problema que você tem aqui? Você tem dois problemas. Primeiro, você está vendo essas áreas mais clarinhas aqui, isso daqui são áreas de reservas ecológicas. Então, tem aqui, tem aqui uma grande por aqui, tem outra aqui, e essas áreas amarelinhas são áreas indígenas. Então, o que acontece? Se você pegar aqui, como é que era, por exemplo, a maior das barragens, que seria São Luís do Tapajós, ela alagaria uma parte dessa reserva da Soaré Moibu aqui, da indígena. Então, com isso daqui, já tem uma decisão do STF dizendo que não pode. Se vai alagar a área indígena, não pode fazer. Então, esquece. Então, desse complexo todo aqui, essas daqui, todas que estão no Rio Tapajós, foram descartadas, porque não tem como fazer, porque qualquer uma delas alagaria a área indígena na bacia. Então, não pode fazer, é proibido fazer. Não tem problema. Se o índio quiser energia elétrica, eu não sei como é que ele faz lá, mas, enfim, não pode. Aí, repara que o Rio Jamanchim, ele tem a vantagem de não estar nenhuma, pelo menos aqui na área das barragens, não ter nenhuma reserva indígena por aqui. Você tem essa reserva, que é justamente a reserva Jamanchim, que chama, nessa região aqui, mas, só isso. Quer dizer, só isso. Isso. Não tem a terra indígena, que já está proibida, está off-limits. Então, exatamente o que está sendo proposto nessa ideia aqui, é justamente as usinas de Jamanchim, Cachoeira do Caí e Cachoeira dos Patos. Que se você olhar aqui, é justamente a Cachoeira dos Patos, Jamanchim e Cachoeira do Caí. São as três que são nesse rio aqui. Então, vai alagar a terra particular que tem por aqui, vai alagar uma parte da reserva que tem aqui, mas não vai alagar nada de área indígena. Então, em tese, é viável juridicamente isso daí. Mas você já sabe como é que vai acontecer isso. Vai vir lá o Leonardo DiCaprio falar que está querendo alagar a Amazônia, ou sei lá o quê. Vai vir a Greta estridente aí falando que está acabando com tudo e coisa e tal. Porque, lógico, a energia elétrica deles não depende disso, né? Eles vão continuar tendo energia lá na casa deles, mesmo não construindo essas usinas aqui, né? Quem vai ficar sem energia, quem vai ter que pagar a energia mais caro, é você aí no Brasil, né? Então, para eles, não tem problema. Tem que preservar a Amazônia, não pode construir, coisa e tal. Enfim, é aquilo que eu falo para vocês. A minha visão dessa coisa é que isso tudo se resolveria muito fácil com propriedade privada. Quem é o dono de cada uma dessas coisas é que decide. Até os índios poderiam ser recompensados. Eu acho que não... Veja, a decisão da Estreca é que não pode alagar a área indígena. Vamos supor que os índios aceitassem uma compensação, um dinheiro, alguma coisa, para fazer isso? Talvez fosse viável. Não, não pode. Não pode alagar, ponto final. Então, você tem esses problemas aqui. São Luís do Tapajó já foi descartada. A Jatobá e a Chacorão também não podem, porque alagaria também a área indígena. E essas outras aqui são pequenas. Então, as que tem, que é razoável, é justamente a Cachoeira do Caí, a Jamanchim e a Cachoeira dos Patos, que são as três que eles estão fazendo agora a viabilidade para ver se dá para construir lá na frente. Ou seja, é o início de um processo que ainda vai levar muito tempo ainda, se é que vai, de fato, algum dia acontecer. É aquele negócio, a insanidade burocrática, ambientalista, realmente, é um absurdo isso daí. E, sinceramente, para atrair alguém para fazer essas usinas aqui é complicado, porque, para para pensar, o pessoal embarcou nessa. Foi criado um consórcio de empresas para fazer os estudos ambientais da área e coisa e tal. Lá em 2010, o pessoal gastou um monte de dinheiro esses estudos de viabilidade e não saem baratos, né? Tem que fazer um monte de levantamento e coisa e tal. O pessoal gastou grana e, no final das contas, não pôde construir é nada. Então, eu não sei se vão conseguir atrair gente para isso agora, não. E, realmente, esses ambientalistas conseguiram lacrar totalmente o desenvolvimento na Amazônia de qualquer coisa que seja, né? Obrigado por assistir o vídeo até o final. Além de curtir, compartilhar e se inscrever no canal, considere se tornar patrocinador por valores a partir de R$ 1,99. Clique no botão Seja Membro abaixo para saber as condições e vantagens de patrocinar o canal. Mais informações sobre o nosso projeto, visite nossos sites indicados na tela.